Foram anunciados 1.020 ônibus novos, entre eles elétricos e usa diesel, com padrão de redução de carbono, todos climatizados. No eixo Anhanguera, a frota deverá ser 100% elétrica e renovada até dezembro de 2024. No BRT também. Nós já iniciamos ali pelo ponto do Hemocentro e o terminal do Mundo Novo Hoje, do Novo Mundo Hoje, já está sendo iniciadas as obras lá. Então isso vai mudar o perfil do nosso transporte coletivo em Goiânia. 6.940 pontos de ônibus devem ser transformados, mais de 2.300 desses até 2024. Há ainda previsão de redução do tempo de espera fora dos horários de pico. Esse trabalho conta com a parceria de cidades como Goiânia e da região metropolitana, Senador Canedo, Trindade, Goianira e Aparecida. O nosso BRT, por exemplo, juntamente com o eixo Anhanguera, que fará esse cruzamento de atendimento aos usuários de transporte público, trará sim mais mobilidade, mais segurança para todo o cidadão goianense e região metropolitana. A Aparecida, por exemplo, os abrigos agora vão ficar à carga da CMTC e até junho deste ano todos os abrigos estarão colocados no devido lugar. Os ônibus elétricos, os primeiros já foram adquiridos. Mês que vem vocês vão começar a vê-los circulando aqui em Goiânia, que eles já estão na fase final de encarroçamento. Então tudo está sendo feito de acordo com aquilo que foi dito. As mudanças devem acontecer de forma gradativa, com previsão para serem concluídas até em 2026. A segurança é um ponto em destaque com a previsão de instalação de 6.500 câmeras, tanto na frota quanto nos terminais, além da criação de uma central de monitoramento em parceria com a polícia. De imediato foi feito o lançamento do aplicativo Mulher Mais Segura, integrado ao SIM RMTC. É um aplicativo que já funciona, já existe, já está disponível para as mulheres. O que nós estamos fazendo é integrando esse aplicativo dentro do aplicativo do transporte coletivo, que é o SIM. Que aí a partir de lá você vai ter um botão onde a mulher que se sentir importunada, incomodada, ameaçada, qualquer situação de desconforto, ela de forma bastante discreta, sem que ninguém perceba, Ela vai lá, aperta o botão, todas as informações a partir desse momento dela são enviadas pela polícia, a localização dela e uma viatura imediatamente acionada. Não está previsto aumento de passagem. Ele continuará pagando os R$ 4,30. R$ 5,30.